A maioria das boas experiências que eu tive foram experiências que aconteceram de situações quase que inusitadas com outros mestres e tudo mais. E nós não estamos falando de ser uma pessoa maravilhosa ou ser um super. Não, nada disso não. Eu já falei algumas vezes para vocês, nós temos bons clientes, não existem bons terapeutas. Nós precisamos de bons clientes. E é aquela história, às vezes acontece essa sincronicidade e o que para os outros talvez não tenha sido muito bom, para a gente é algo maravilhoso que a gente carrega para o resto da vida, com muito carinho, com muito agradecimento. E isso, por exemplo, vamos falar sobre uma coisa triste, que é a morte do Donovan. Primeiro morre a Judith Selle, em janeiro, e logo em seguida morre o Donovan. Nossa, eu recebi aquilo como parece que meu coração não estava batendo mais. É um negócio difícil até de falar, porque é uma perda muito grande. Aquelas pessoas acompanharam a minha vida pelo ensinamento que elas trouxeram. Então, gente, que absurdo, né? Mas é a verdade, é a vida, é assim que as coisas acontecem, qualquer dia só eu. Então, são pessoas que tiveram uma participação tão profunda na vida da gente, que às vezes nem elas sabem. Então, é por isso que o tista fala, gente, quanto é bom receber um depoimento. Quanto é bom receber dizendo assim, olha, está no caminho certo, isso foi bom para mim. Porque isso tem muito mais valor do que o preço da sessão. Porque isso não acontece a toda hora. Isso acontece com pessoas que realmente estão entregues para crescer.